Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Bom, nós estamos começando agora um novo trimestre com um novo tema, não é isso? Descanso em Cristo. É o tema desse novo trimestre que já começamos a estudar desde o último sábado. E cá entre nós, essa semana, mas com um clima um pouco mais frio, ajuda bastante, pelo menos, o descanso, não é assim? E é sobre este o tema que vamos conversar durante esse trimestre, o descansar o coração em Cristo Jesus. Então, venha, se inscreva nas nossas redes sociais e estude comigo. O tema da lição que estudamos durante a semana é Vivendo em uma sociedade que não para. E o verso para memorizar diz assim, A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse verso se encontra no Salmo capítulo 84, no verso 2. A lição desse trimestre, ela traz uma série de estudos intitulado Descanso em Cristo. A sociedade do século XXI está repleta de pessoas inquietas. Preocupação e ansiedade combinadas com incerteza sobre o futuro contribuem para essa inquietação da alma, não é verdade? Há uma preocupação crescente entre os profissionais de saúde mental quanto ao número cada vez maior de pessoas deprimidas. Estima-se que existam mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo e que em algumas décadas a depressão poderá ser a principal causa de morte ultrapassando as doenças cardíacas. Já imaginou algo assim? Acredita-se que as vendas mundiais de antidepressivos atualmente superem 32 bilhões de reais de acordo com as projeções que nós temos. Com base em provisões de analistas, se tem esse número. Só nos Estados Unidos, mais de 270 milhões de receitas de antidepressivos são vendidas a cada ano. A lição desse trimestre, especialmente a lição dessa semana, focou a verdadeira fonte de descanso e dá conselhos práticos sobre como encontrar tempo para descansar em meio às ocupações diárias. Nessa semana, nós viajamos até a criação do nosso mundo e meditamos no eterno lembrete do descanso em Cristo, o sábado. Nós estudamos de maneira profunda a dor de um escriba do Antigo Testamento e o impacto em sua saúde física, mental e emocional. Ao longo desta lição, nós somos constantemente lembrados do convite de Cristo para descansar. E esse lembrete está em toda a Bíblia. À medida que aprendemos o significado da palavra descanso no Antigo Testamento e no Novo, entenderemos a forma mais plena, a inquietação de Caim e descobriremos como descansar totalmente em Cristo. Bom, a passagem mais abrangente da Bíblia sobre o descanso sabático encontra-se em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3. No fim da semana da criação, Jesus, nosso amoroso Criador, estabeleceu um palácio no tempo, como afirma o autor judeu Habran Heishel. A cada sábado, Jesus nos convida, isso mesmo, Jesus tem um convite a deixar as nossas preocupações, inquietações e ansiedades para trás e entrar em seu palácio no tempo para descansar nele. Palácios terrestres são localizações geográficas distintas. Por exemplo, o de Versalhes, na França, contém 700 quartos e mais de 67 mil metros quadrados de área útil. Como patrimônio da humanidade, é uma das mais grandiosas construções do século XVII. O sábado, o palácio de Deus no tempo, é muito mais significativo e surpreendente. Ele não data do século XVII, mas do início dos tempos, na criação. Atravessa os séculos e agracia o planeta com um tempo sagrado a cada semana. É um lembrete perpétuo de onde se encontra o verdadeiro descanso. Sabe, amigo e amiga, o sábado fala de um Deus que conhece intimamente as nossas necessidades humanas básicas. Ele descansou nesse dia e foi revigorado, não porque estivesse cansado, mas porque sabia que nós estaríamos esgotados. Gênesis 2, verso 2, diz, E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, o tempo não é um ciclo interminável de eventos consumidos pelo trabalho. Guarde isso no seu coração. Deus graciosamente nos deu uma pausa divina, um tempo de aprofundar nosso relacionamento com Ele, renovar a mente, revigorar o corpo e desfrutar das relações familiares positivas. Esse descanso sabático divino traz consigo a certeza da preocupação amorosa do nosso Criador por nós. Nele temos paz. O sábado é um antídoto para o estresse. É a garantia que o Deus que criou este mundo não se esqueceu dele. E não se esqueceu de você e de mim. À medida que nos lembramos do dia de sábado para o santificar, nosso Criador se lembra de nós nesse dia e derrama abundância de bênçãos celestiais em nossa vida para nos libertar da escravidão do medo, das correntes da ansiedade e da prisão das preocupações. Sabe, meu querido amigo e amiga, em toda a Escritura, Deus nos convida a descansar das nossas ocupações. Quando as ocupações da vida nos oprimem, três coisas acontecem. A primeira, começamos a perder o foco. Os eventos do presente parecem nos oprimir. Os desafios da vida se tornam muito maiores e nos concentramos nos problemas e não em Deus, que pode resolvê-los. Em nossas ocupações, preferimos as respostas humanas aos nossos dilemas e não às soluções divinas. O segundo, começamos a ficar exaustos física, mental e emocionalmente. Dizemos e fazemos coisas dos quais nós nos arrependemos mais tarde. As ocupações nos levam ao cansaço. O cansaço nos leva ao esgotamento e o esgotamento nos leva ao desânimo. Pessoas atarefadas muitas vezes tomam decisões precipitadas e não conseguem ter uma visão geral, porque estão muito ocupadas. precisam passar para o próximo problema a ser resolvido ou a próxima tarefa da lista a cumprir. Assim, tem pouco tempo para refletir sobre a melhor solução para o problema que estão enfrentando. Isso é coisa muito séria. E o terceiro é o seguinte, começamos a negligenciar a oração e o estudo da Bíblia. Como resultado, nossa vida devocional sofre. As ocupações produzem cansaço e o cansaço produz ineficiência, falta de disciplina, incapacidade de controlar os próprios sentimentos e desgastes da vida devocional. Amigo e amiga, veja, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 58, diz o seguinte, falando sobre essa questão, preste atenção. Todos quantos se acham sobre as instruções de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Neles se deve revelar uma visão não em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. Eles necessitam de uma experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Veja que lindo! Devemos individualmente ouvi-lo falar ao nosso coração, ouvir Deus falar ao nosso coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos ordena, preste atenção, o que Deus nos diz, aquietem-se e saibam que eu sou o Deus. Isso está no Salmo 46, verso 10. Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai e vem das multidões e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocará o coração dos homens. Que texto lindo! Você já sentiu que está correndo de um lado para o outro, oprimido pelas ocupações? De repente, há mais um e-mail para responder, mais uma mensagem de texto para enviar, mais um telefonema a ser feito, mais uma reunião da qual deve participar, mais uma pessoa para ver. A vida não para. Sua vida parece ser governada por mais um. Você tem que fazer coisas demais para concluir tudo e, quando se joga na cama à noite, pensa em tudo o que deixou por fazer. Seu trabalho certamente não terminou. Sua lista de afazeres está pela metade. Na melhor das hipóteses, sua mente fervilha. O sono não vem enquanto você tenta freneticamente pensar em uma forma de amontoar mais, afazeres, de amontoar mais a sua agenda, já sobrecarregada para o dia seguinte. Meu amigo e minha amiga, para você que está nessa situação, o convite de Cristo é especialmente para você. Pessoas que estão ocupadas, esgotadas e cansadas, que vivem em um mundo que não para. Os discípulos de Jesus estavam ansiosos e confusos após a decapitação de João Batista. Jesus lhes fez o seguinte convite. Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer. É o que nos diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 31. Em suas ocupações, Jesus ofereceu-lhes descanso. Ele não os encorajou a se precipitarem em algum trabalho exaustivo. Seu convite foi para descansar, não de um evento único apenas para os discípulos, mas para as multidões que o seguiam, disse essas palavras de segurança. Venham, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É o que diz Mateus 11, 28. O descanso que Jesus oferece não é liberdade de provações, mas a certeza interior de que nele estamos seguros. Ele nunca vai nos deixar ou abandonar. Uma das experiências mais desafiadoras da vida é sentir-se sozinho. Quando passamos por momentos difíceis, essa é uma sensação terrível. Foi exatamente assim que Baruque, o escriba de Jeremias, se sentiu. De acordo com Jeremias, capítulo 45, versos 3 a 5, esse pobre homem passou por um período de profunda dor emocional. A cidade de Jerusalém logo seria atacada por exércitos inimigos. O sofrimento, a angústia e o desastre estavam se aproximando rapidamente deles. A vida jamais seria a mesma para Baruque, Jeremias e os demais. O medo os consumia, a dor inundava sua vida, a preocupação, o prendia em suas garras debilitantes. Mas Deus falou e assegurou-lhes. Olha que segurança linda que Deus deu a Baruque. A você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar por onde você for. Jeremias, capítulo 45, verso 5. As promessas divinas são certas devido à segurança que elas nos dão. Podemos descansar mesmo em meio às maiores dificuldades. No Antigo Testamento existiam várias palavras traduzidas como descanso. Isso mesmo, você deve ter visto isso aí na sua lição. Olha, seu significado varia bastante. Podem ser traduzidas como alívio, quietude, paz ou tranquilidade. No Novo Testamento podem ser interpretadas como descansar, relaxar ou estabilizar. Todas essas palavras têm uma coisa em comum, implicam paz interior, sensação de calma e tranquilidade. Esse descanso é um presente de Deus a seus filhos cansados, quando vão a Ele com fé. Sabe, amigo e amiga, a história de Caim demonstra que não há descanso quando o ser humano se rebela contra os mandamentos de Deus e confia em seu próprio julgamento. Caim desconsiderou as claras instruções divinas. Isso mesmo. Você pode conferir isso em Gênesis, capítulo 4. A sua religião era de obras humanas. Ele exaltou sua própria opinião acima da revelação do Senhor. Abel, por sua vez, por outro lado, teve paz na morte, porque depositou sua confiança no Deus da vida. O estudo desta semana ofereceu algumas lições práticas e cruciais para vivermos em um mundo que não para. O estudo desta semana nos apresenta ou nos apresentou pelo menos três lições práticas. Preste atenção nessas três lições. Quando nos tornamos ocupados demais para descansar sobre os cuidados amorosos do nosso Criador, a vida se torna cheia de estresse e ansiedade. Esse estresse pode levar a doenças físicas e ao sofrimento emocional. Tá bom? Segunda lição prática. Nosso Criador nos projetou para descansar. O descanso é mais que físico, por mais importante que seja esse aspecto. É a paz de espírito que vem de crer em sua palavra, confiar em suas promessas e entrar na bem-aventurança do seu descanso sabático. E a terceira lição prática é viver longe do nosso Criador. Conforme ilustra a experiência de Caim, apenas frustra nossas tentativas de ter paz interior e alegria. O descanso vem de uma relação de confiança com aquele que nos criou. Em Cristo há descanso, em suas promessas, a segurança e em sua presença estamos livres da ansiedade e da preocupação. O meu sincero desejo é que Deus abençoe você e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de nos aproximarmos de Deus para que Ele nos cure das nossas doenças físicas e emocionais. Eu posso orar com você? Feche os teus olhos e ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a realmente descansarmos em Ti. Ajuda, Pai, ajude-nos para que essas experiências que estudamos durante a semana nos ajudem a recompor a nossa postura, nos aproximarmos do Senhor e termos o real descanso de mente e de coração e também de físico. Grande Deus, abençoa-nos grandemente, alcança cada amigo e cada amiga e ajuda-nos a viver num mundo que não para. Em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que Deus abençoe você e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal porque o nosso próximo encontro é semana que vem. Que Deus te abençoe. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho